Quero prestar aqui minha homenagem a todos os professores nesse dia tão especial. O nome do poema que eu vou recitar é A Força de um Professor. Eu espero que todos se sintam homenageados. Começa assim. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado somente de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, ele protege de tudo que ele possa causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força de um professor. Ah, se um dia os nossos governantes prestassem atenção nos verdadeiros mitos, nos verdadeiros construtores dessa nação. Ah, se fizeste justiça, se aquele corpo mole, aquela preguiça, lhe dando real valor, sabe? Eu daria um grito bem alto. Tenho fé e acredito na força de um professor. Porém, não se sinta envergonhado e nem derrotado, hein? Se o país vai mal, vocês não são e nem serão os culpados. Nas grandes potências mundiais, lá fora, vocês são reverenciados e heróis nacionais. E por aqui tem valor. Eu, mesmo aflito, tenho fé e acredito na sua força, professor. O professor é um arquiteto de sonho, um engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo pelo escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança, sabe? Um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque eu tenho, sim, fé e acredito na sua força, meu amigo professor. Um abraço a todos os professores. Parabéns pelo seu dia.